O curso é extremamente educativo e para quem começou desde o primeiro até agora, a gente conseguiu ver a evolução da patologia ou da doença, em que o tratamento é muito importante. O que o Dr. Sagar e o Dr. Namir fazem de você ter uma equipe multidisciplinar para você tentar fazer um tratamento todo da paciente é extremamente importante, porque não existe só, como estava na palestra agora, a mulher não é um nódulo de endometriose, a mulher é um todo, então você tem que pensar na mulher como um todo. Agora, a evolução do curso do primeiro para cá foi sensacional. Queria que você falasse um pouquinho a respeito do dia a dia, como profissional, como ginecologista, o atendimento que você faz. A gente sabe que o diagnóstico não é que ele tenha aumentado, antes não aparecia. Tem sido tardio, tem sido feito de forma precoce, com relação à faixa etária, a gente sabe que um grupo cada vez de mulheres mais jovens são acometidas, mas tem casos de mulheres próximas à menopausa que tem o diagnóstico também. É diagnóstico tardio? Como é que está a realidade no nosso do Paraná? Na realidade, o diagnóstico, infelizmente, ainda é tardio, porque muitas mulheres reclamam de dor e as pessoas acabam não dando muita atenção a essa dor da paciente. Porque todo mundo fala, ah, dor em mulher é normal. Não é normal. Normal não ter dor. Evidentemente que hoje em dia o diagnóstico está sendo muito mais feito, mais precocemente, mas ainda com uma quantidade muito menor do que se deveria. No norte do Paraná, em Londrina, na minha região, nós temos vários trabalhos para tentar fazer o diagnóstico mais precoce. Inclusive agora nós conseguimos trazer um curso de ultrassonografia para a endometriose intestinal em Londrina, de ultrassonografia. Então agora nós vamos ter uma pós-graduação em endometriose intestinal, principalmente para fazer o diagnóstico, através de uma ultrassom. Então a gente acaba melhorando o diagnóstico, mas ainda existe uma resposta da sociedade ainda muito pobre. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento que nós temos a obrigação de passar. Tanto nós médicos, quanto a estrutura governamental. E isso é extremamente importante, porque senão a gente pega pessoas com problemas seríssimos, com mais idade. Você falou da paciente com próxima menopausa. Por que se descobre próximo da menopausa? Porque a paciente teve endometriose a vida inteira. Quando você vai chegando próximo à menopausa, provavelmente essas lesões estão piores do que deveriam estar. Provavelmente não, com certeza. E você vai fazer um diagnóstico em uma paciente que está com menopausa. Como eu já tive casos em que eu operei pacientes com 54 anos, com lesões grandes do intestino. Não é que apareceu agora. Ela sempre teve, só que não foi feito o diagnóstico.